Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes do canal São Paulo Sobre Trilhos, bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho número 13, mais uma edição aí no ar. As notícias dessa semana foram bem interessantes, agradeço mais uma vez ao pessoal que vem comentando aí nos programas. Como vocês podem ver, eu tenho uma tendência a responder o pessoal bem rápido, em questão de algumas horas que a postagem ali é feita, eu já dou uma analisada e faço uma postagem. Então, continuem aí com esse espírito de perguntas que eu adoro, eu gosto dessa interatividade, O YouTube liberou recentemente uma abinha de excursões, a famosa aba comunidade, mas para mim não está liberada. Ela só liberou para quem tem mais de 10 mil inscritos aí para cima. Então, até dar o salve aí para o canal Lucas Souza, talvez um dos maiores canais de transporte metropolitano, passei a dica para ele e já está utilizando esse recurso. E o salve aí então para o Lucas Souza, que também é um ouvinte aqui do nosso canal, necessariamente pequeno, mas com uma qualidade de informação ímpar. Nenhum canal no YouTube consegue agregar assim tanta informação quanto São Paulo sobre trilhos e agregando. E é assim que eu quero continuar agregando bastante informação. Então, aos ouvintes, aproveitem as notícias e lembrando, questionamentos, feedback, coloquem nos comentários que eu lerei os comentários e responderei-os em seguida de acordo com a minha disponibilidade. Muito bem, para a nossa primeira notícia da semana, nós temos a seguinte pauta. Homem é esfaqueado na linha 10 turquesa. Pois bem, né? Quem estava aí atento, se não me engano, essa notícia saiu no dia 25. Dia 25, de acordo com o calendário, foi sábado ou foi domingo? Foi num... é, eu já estava dizendo. Foi num sábado, foi no dia da postagem do podcast, o que aconteceu? Um indivíduo, né, acabou sendo esfaqueado, né? Inicialmente, houve uma alegação de que essa vítima desse esfaqueamento teria sido vítima de roubo, né? De um assalto. Entretanto, a CPTM já confirmou que não se trata de um assalto propriamente, de sim de uma discussão entre dois marreteiros, né? Dois ambulantes acabaram se desentendendo num trem da linha 10 turquesa, no trecho em Trimauá e Guapituba, certo? Nesse desentendimento, um desses indivíduos acabou sacando ali uma arma branca e perfurou ali o seu rival, fazendo com que o chão do trem, né? O assoalho ficasse totalmente ensanguentado, né? Ficou realmente uma pomarola, né? Ali no chão da composição. O indivíduo que esfaqueou acabou fugindo do local, enquanto o indivíduo esfaqueado, né? Ele foi socorrido e é atendido nas proximidades, certo? Né? Percebe-se também que uma coisa interessante, entra Mauá e Guapituba, né? Eu vou falar um pouco sobre esse local onde aconteceu o acidente. Quem anda na linha 10 turquesa e tem o costume de percorrer todo o trecho, percebe que a última estação grande da linha 10 é Mauá. Depois de Mauá, o trem fica consideravelmente vazio, fazendo com que realmente, né, ações de maior periculosidade acabem ocorrendo. Não se sabe exatamente o porquê houve esse esfaqueamento, né? Ou o teor da discussão. Mas o local, por ter uma quantidade mínima de pessoas ali pra intervir, interferir, pode ser sim um dos motivos pra que esse crime tenha ocorrido, né? Esse crime provavelmente ocorreu de manhã. Pelo que as imagens mostram ali, o asso ali no trem e as janelas estavam com o clarão de fora, né? Ou seja, provavelmente era de dia. Né? E acaba acontecendo esse delito, né? Pelo menos, né, um passageiro ali acabou sendo vitimado, né? O que nos atende também é uma realidade preocupante, né? Que é preocupante, mas também é algo que deve ser visto aí sobre a procedência dos próprios marreteiros, né? Tem gente que realmente é trabalhador desempregado, mas tem gente que acaba já... Já tem uma passagem ali na polícia, já foi preso alguma vez, então... É... Todo cuidado é pouco. Se o cara tá marretando, ele pelo menos tá tentando algo... Dito ali, vai... Entre aspas, honesto, né? Então... Pensa-se que ele tem uma segunda chance. Mesmo assim, é... Não é tolerável, né? Muito menos aceitável... Um crime de agressão nesse nível, né? Desfaquear a alteração de outra pessoa ali realmente é lamentável, né? Mas, enfim... Essa é a primeira notícia aí. O homem foi esfaqueado na linha 10 turquesa. Pois bem, então... Nossa segunda notícia não é bem uma notícia. Fica mais pra uma análise, certo? Pois bem, o que aconteceu, então... Essa semana de importante pra gente fazer uma análise... Essa semana foram abertas as novas estações da linha 5 Lilás para uso comercial. Ou seja, não teremos mais aquela operação limitada agora. Pra estar tudo liberada aí. Finalmente, então, a linha 5 ganhou sua primeira expansão depois de anos. E vamos, então, aqui... Fazer uma análise do trecho. Como estão as estações nesse exato momento. Como está sendo essa operação plena, né? Nos primeiros dias. Pois bem, vamos com o histórico, né? As estações foram entregues um pouco fora do prazo. O prazo era pra agosto. Foi entregue ali no começo de setembro. Ficou uns dois meses em operação assistida. Das 10 às 3 horas da tarde. Onde o trecho apenas operava por via única. Ficou umas duas semaninhas ali operando depois. Com duas horas a mais no total. E já utilizando as duas vias. E agora, já, né? Com a operação plena e os trens vão direto. Já circulam nas duas vias. A gente ainda encontra nas estações bastante sujeira. Muito pó ainda, né? Não na mesma proporção que estava na data de inauguração. No dia da inauguração, pra quem esteve lá, só via só o pó subindo quando o trem passava, né? Era uma verdadeira loucura. Esse pó que subia já sumiu, né? Entretanto, o piso, algumas partes estão bem sujas. Você consegue ver até mesmo azulejos quebrados, né? Aquela massa ali, aquelas lajotinhas também grudadas ali em alto da Boa Vista bem mal feitas, acabamento bem porco, né? Em questão de operação, tá bacana, né? Os trens, eles têm uma certa irregularidade. O tempo médio ali, vale entre 5 a 3 minutos, né? Pelo menos no horário de vale que eu estava ali. E o retorno ali, a manobra após Brooklyn, dura mais ou menos 5 minutinhos, certo? Então, o trem chega, é feita a evacuação do trem ali. Tem sempre o pessoal do metrô inserendo pra evacuação. Quando o trem já para em Brooklyn, o maquinista adentra a cabine traseira pra poder fazer a manobra. E assim, o trem volta até Capão Redondo. O tempo de viagem de Capão Redondo até Brooklyn dura em média de 23 minutos por aí, né? De 3, 25 minutos dependendo da velocidade, mas não demora muito não. É bem interessante. Sobre as pessoas, os populares estão usando as estações? Eu digo que sim. Quando eu passei por lá, tinha uma quantidade de pessoas considerável ali usando as estações. Brooklyn, principalmente. Tinha um pessoal bastante animado ali usando o Brooklyn. Entretanto, por enquanto, a demanda não atingiu o seu pico máximo. Tendo em vista que o marketing do metrô para a abertura das novas estações foi bem ruimzinho, né? Só avisou apenas no site do metrô com uma nota bem tímida, né? Entretanto, né? Tá operando aí normal, tá operando bonito. Se eu não me engano, hoje, o dia que eu tô gravando agora é sexta-feira. Sexta-feira teve um probleminha ali na linha 5, se eu não me engano, de manhã. Que impossibilitou que os trens trafegassem nas duas vias após Brooklyn. Após Brooklyn não, né? Após Adolfo Pinheiro. Aí, não sei como é que aconteceu, mas realmente é algo a se pensar. Que falhas não podem acontecer assim, contando a frequência, ali após Adolfo Pinheiro, né? Chegou um ato do Malvista de algum problema, é complicado. Porque naquele trecho ali não tem como malnobrar trem. É direto numa via única, né? Entretanto, a gente já vê, já a gente percebe efeitos colaterais na rede de ônibus. A rede de ônibus que geralmente segue de Adolfo Pinheiro e até Brooklyn e até o centro de São Paulo já sentiu ali um baque, já sentiu um reflexo dessas estações novas. Só que agora o usuário, ele geralmente gasta um pouco menos, né? Na passagem do metrô e tem mais conforto, tem mais velocidade, tem mais segurança. Ou seja, pra quem vai usar aquele entorno ali, daqueles 3km aproximadamente, é bacana. Porque aí o metrô consegue ter uma desenvoltura muito melhor no desempenho. A única crítica apenas é em relação a só um funcionário ali que eu fiz umas perguntas pra ele. Também não vou culpar tanto o funcionário, eu fiz umas perguntas bem mais específicas pro cara. Pra vocês verem, nem eu que estudo o sistema às vezes tenho certeza de tudo o que passa. Existem sempre algumas nuances que eu tô pouco por fora e eu tento procurar saber o porquê. Eu perguntei lá pro funcionário, ele não soube de nada, ficou com uma cara meio estranha. Eu já senti que a aura dele não tava muito amistosa, não tava com uma cara de quem comeu e não gostou. Então, né, uma crítica aí a alguns funcionários, só um poucos. Algumas vezes que eu fui lá tinha um pessoal muito bacana, muita gente boa atendendo ali nas estações, mas tem um pessoalzinho meio carrancudo no metrô que, sabe, dá um desgosto na alma, sabe? Você tá todo entusiasmado, o cara te seca de um jeito tão ruim que cê é louco, né? Enfim, eu não lembro o nome do cara, também nem vou querer expor, também nem vou querer nem reclamar muito do serviço do cara porque, né, ele não tem obrigação de saber de tudo sendo apenas um agente de estação, né? Não tem porquê azucrando a vida do ser ali. E mais uma coisa com o metrô, atenção aos seus clientes, né? Atenção à população porque isso se reflete lá na frente e depois o pessoal fica nervoso com o pessoal do metrô aí. Então, fique esperto aí, metrô de São Paulo, com o porte e o auxílio que é dado ali ao usuário, né? Se você não sabe, manda o cara perguntar no saque do metrô. Depois eu pergunto pro saque do metrô que eles respondem muito bem, muito rápido. Mas, enfim, voltando, saindo fora das questões mais pontuais, pelo menos quando eu fui lá nas estações, em Brooklyn eu não vi nenhum agente de segurança. Se tinha agente de segurança, provavelmente era terceirizado ali nas entradas, mas eu não vi nenhum agente uniformizado ali na região, né? Eu, particularmente, não vi nenhum, né? Aquela farra dos guardinhas, então, só durou só enquanto estava na operação assistida. Até mesmo pra que as normas fossem seguidas de maneira correta. Entretanto, tá aí, as suas novas estações foram entregues à população de uma vez. De uma vez, vamos dar enfoque ali às novas estações. É... Eucaliptos, que vai ser a próxima, né? É... A ACD Servidor tá quase pronta e o Hospital São Paulo já tá com os totens colocados. Isso é muito bacana. Mas é isso aí, a análise das três novas estações. Quem puder, dê uma visitinha lá, agora é de graça, você pode ir lá. Só não vai poder tirar foto de fora, você não vai ter que pagar a passagem pra entrar, né? Mas quem puder ir lá só pra dar uma bisoiada no trecho, Eu recomendo fortemente, posso dizer nem o que há de mais moderno em tecnologia metroviária. Pois bem, nossa próxima notícia, então, é o seguinte. Greves entre ameaças e desistências, né? Bom, esse ano aí vai ser o ano das greves, né? Muita coisa está acontecendo no mundo ferroviário. Muita coisa está acontecendo politicamente no país, certo? E isso tem levado a uma certa euforia das classes sindicais, né? Lembrando, as classes sindicais são as classes dos trabalhadores, né? Os trabalhadores ferroviários que, como um todo, eles estão se organizando, né? Em defesa das suas reivindicações. Pois bem, primeira notícia, então, nós temos aqui, né? A greve, lembra aquela greve dos ferroviários? Na linha 710, que foi diada umas duas vezes e não rolou dessa vez e não vai rolar mesmo, né? De acordo com a assembleia, né? Lá na sede do sindicato dos ferroviários, os mesmos organizadores acabaram, né? Que por decisão democrática, não fazendo ali, não fazendo a paralisação que estava prevista para essa semana, quinta-feira, se não me engano, seria dia 30 de novembro, né? O motivo exato seria a PPR, né? O Programa de Participação de Resultados, que é aquele programa onde, geralmente, empresas bonificam os seus subordinados de acordo com as metas batidas pela empresa. A CPTM acabou adotando uma quantidade maior de metas a serem atingidas, e nem todas foram atingidas, né? Geralmente, o que era mais levado em consideração era o número de passageiros transportados. Entretanto, acabou que botaram outras metas. Eu acho que teve meta de valores, teve meta de trens entregues, eu tinha uma lista das metas, só que eu não vou lembrar todas as metas. Eram, mais ou menos, 5 ou 6 metas que eles colocaram para esse ano. Entretanto, pelo número de metas cumpridas serem abaixo do esperado, a bonificação não iria vir de maneira integral, né? No caso, de maneira maior, né? Então, o pessoal ficou um pouco revoltado, ficou um pouco puto da vida, e acabou aderindo ali ao estado de greve, né? Os recursos, então, dos sindicatos serão julgados no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, para ver se, realmente, eles vão ter a razão, ou a CPTM vai ter a razão, né? Enfim, veremos aí, no Kiva da História, o que importa é que não vai ter essa greve na CPTM. Entretanto, mal saímos de um buraco e entramos no outro, né? Dessa vez, no metrô de São Paulo, certo? Então, o metrô está querendo organizar uma greve, uma paralisação, para o dia 5 de dezembro. Os dias 5 de dezembro, vamos ver o calendário mágico aqui? Dia 5 de dezembro é terça-feira. Mas por que dia 5 de dezembro? O que aconteceu com o metrô? Bom, na verdade, não aconteceu nada. Mas, né, devido ao dia nacional das paralisações, né, que é o dia nacional da greve, provavelmente que não só os ferroviários, não só os metroviários, mas também outros setores vão paralisar e fazer protestos ali, né? A principal causa que eles imputam ali são as reformas trabalhistas e da Previdência. A reforma trabalhista já foi implantada, no caso, só falta ali a reforma da Previdência, que, se a gente entrar em meandros políticos, é uma reforma extremamente complexa, extremamente polêmica, que precisa ser implantada, só que gera polêmica por causa da maneira como ela vai ser implantada. Tem muita coisa ali que é complicada de se discutir e, no final, afeta todo mundo, tanto quem é metroviário quanto quem é cidadão normal e, por isso, eles estão ali se organizando para uma paralisação. Mas antes de haver essa paralisação, de fato, eles vão decidir, assim, como eles sempre decidem em uma assembleia no dia anterior, se vai, de fato, haver a paralisação. Ou seja, na segunda-feira, né, atentem-se às redes sociais, vários órgãos ali, por exemplo, CPTM noticiando, né, que é uma grande rede ali de informação que eu confio, eles sempre noticiam ali para a população se vai haver paralisação ou não. E o próprio metrô de São Paulo, nas suas páginas oficiais também, né, noticiam quando há paralisação ou não, só que, no caso, o metrô já é aquela coisa. Se tiver paralisação, vai ter uma multa de 100 mil reais e o metrô exige uma força mínima de trabalho e, enfim, né, que acabam recorrendo ali, né, afinal de contas, os chefes ali, os cabeças, tipo, não tem nada a ver, né, eles ficam de burro e eles ganham um salário deveras gordinho. Aliás, até um conselho interessante, vocês gostam de saber quem são as pessoas no metrô, acessem o site da Transparência de São Paulo, vocês podem ver quanto ganha ali os funcionários, tem gente que ganha bastante, hein, tá reclamando de barriga cheia, hein. vão ficar espertos aí com essas reivindicações. Mas, enfim, o que que é as notícias, então? É uma greve que foi por rala e outra que logo, logo, está surgindo no horizonte. Fiquemos espertos e espero aí que o pessoal tome a decisão mais sábia para não acabar prejudicando aí milhões, milhões de usuários aí que usam o sistema diariamente. Pois bem, nossa próxima notícia, então, já é uma notícia um pouco mais complexa, bem mais pesada do que as outras aqui que nós teremos lá na frente. Então, nós chegamos no meu podcast, já o nosso supra-sumo, né, que o que vem aqui é o seguinte, mas não é um negócio bem complicado, né, então vai ter bastante coisa para falar. Equipamentos para obras de modernização da linha 10 estão armazenados em condições precárias. Meus caros colegas, amigos, eu provavelmente vou colocar aí na imagem uma foto de como é que está um dos equipamentos ali. Está complicado, meus amigos. Nós sabemos que a CPTM está com dinheiro curto, mas também, né, não precisa forçar a barra para demonstrar isso, né. O que acontece é o seguinte, é, foram registrados várias imagens e vários itens, vários equipamentos para, enfim, modernização da linha 10, jogados num pátio próximo à capoava, certo? Desses itens aí, foram itens como trilhos, certo? Para você poder fazer substituição das vias, dormentes, são as, que é o apoio ali de madeira nos trilhos, e itens para modernização da rede aérea, né, no caso dos cabos que transmitem ali a eletricidade para os trens, né, a linha que sofre bastante com uma falta de capacitação, tendo várias falhas aí, né. Esses itens aí, elétricos, seriam instalados numa nova subestação que seria sendo planejada, que seria a subestação Santo André. Daria um pouco mais de força ali para que os trens pudessem ter um melhor desempenho, justamente ali no meio da linha, né, no caso, não falo no meio da linha, falo no meio do trecho, né, entre ali Santo André, tem São Caetano, até Mauá, darem uma força a mais para esses trens que precisam e que recebem uma maior oferta, né, de transporte naquela região, né. Sobre a subestação Santo André, os caras fizeram um mocó selvagem, meus amigos. Eles falavam o seguinte, o presidente da CPT me falou isso, eu não acredito, eu não acreditei quando eu ouvi que ele falou isso. As obras da subestação Santo André, elas estão paradas, claro, e elas estão paradas por quê? Por causa que o terreno, o terreno que ia ser usado para a construção da subestação, ele está penhorado. E quem foi que penhorou esse terreno? A Rede Ferroviária Federal. Meu caro, a rede, a rede, para quem não sabe, ela foi para o saco no final da década de 90, quando a MRS pegou a mala, isso foi em 98, 97, para falar a verdade. Cara, tem fantasma da rede rondando até agora a CPTM. Você vê que loucura que é, a herança bendita da Rede Ferroviária Federal. O terreno apenhorado, ou seja, o terreno em tese seria o da CPTM, para não poder usar devido a essa condição jurídica do terreno que a CPTM já está no processo de resolução. Enquanto isso, o terreno ali apresenta já mato alto, inclusive vestimentas ali no local, provavelmente o prédio, as estruturas sobre essa já estão montadas, no caso, questão predial, está mais ou menos ali. Já tinha gente morando ali dentro, que se não serve para nada, serve de moradia para algum morador de rua ali, ou se não, algum morador de trecho, que sempre tem algum cara que acaba se metendo ali dentro na via. E é complicado, meus amigos, porque a linha 10 turquesa sofre muitos problemas de energia elétrica. Até então, foram registradas cerca de 66 falhas elétricas. Praticamente toda semana você vê aí uma falha elétrica, principalmente naquele trechinho lá para baixo, que é o trecho Mauá, Rio Grande da Serra. Até porque aquele trecho ali tem uma... Eu não vou definir agora se aquela região tem uma solução de alimentação. Sei que ali perto de Mauá, um pouco mais abaixo eu tenho, acho que Ribeirão Pires deve ter alguma coisa de energia para lá. Não tenho certeza, mas até pela precariedade ali da estrutura de rede aérea é comum que aconteça esse tipo de problema ali, mas é muita coisa realmente, né? Só para vocês terem uma noção, essa modernização da linha 10 turquesa ela já estava sendo planejada há mais de 18 anos isso mesmo 18 anos desde 2009 a licença ambiental está pronta aliás vou disponibilizar a licença ambiental aí para quem tem curiosidade de ler vou deixar o link da licença aí na descrição do vídeo vocês depois quando verem as notícias peguem ali vai ter um link da CPT na descrição que é o link da licença ambiental que quem dá o ok ali é a CETESB para iniciar as obras de acordo com o presidente da CPTM essas obras faziam parte de um pacote de modernização na linha 8 diamante 10 turquesa e 11 coral dessas obras aí o valor aproximado de 134 milhões de reais e estavam ali 93% concluídas de fato houveram modernizações aí na rede aérea na capacidade elétrica nessas linhas é claro que atualmente a situação de 2009 é bem diferente da situação atual ou seja é necessária mais uma modernização na distribuição elétrica nas linhas e realmente tem que ser visto bem essa questão para que no final os usuários não saiam prejudicados como vocês até verem a foto ali vão ver que tem equipamento elétrico armazenado embaixo de sol e chuva é claro alguns equipamentos às vezes são feitos para ficarem sobre sol e sobre chuva só que sem as devidas instalações sem os devidos suportes a chance de algum problema com esse equipamento acaba sendo muito maior foi o que um especialista ele até falou ali para a reportagem da Globo do G1 quando pega uma dessas fontes falou que realmente ser mal armazenado o componente pode ter algum problema ou até mesmo não funcionar e pelo que você vê ali na imagem você ter ali um equipamento elétrico de grande porte provavelmente um transformador até com um lodo ali na parte lateral é um negócio totalmente inapropriado o máximo que tem de gente ali são dois guardas fazendo a vigilância do local para não ter nenhum espertinho passando a mão dos materiais afinal possui um valor grande do mercado e não é de hoje que a CPT meteu um certo desdém com os seus itens em fevereiro desse ano a gente nem pensava em ter o canal aqui ainda foi registrado alguns itens que seriam usados para modernização no sistema de sinalização da linha 11 que estavam jogados a céu aberto ali no pátio do Brás tomando sol e chuva e tem equipamento ali que é frágil então tipo com certeza alguma coisa ali se perdeu no meio depois das denúncias a CPT me recolheu aqueles equipamentos para um local adequado local fechado provavelmente dentro das oficinas que é um bata de um galpão grande outros equipamentos também estão guardados em condições precárias lá no pátio da Lapa de acordo com a reportagem que foi feita aqui num dos galpões da Lapa a Lapa porque não sabe o complexo da Lapa é um complexo que diferente dos outros é um complexo original da SPR ou seja a estrutura ali ela é realmente bem antiga uma estrutura bem velha uma estrutura que praticamente poderia ser tombada né e claro que alguns dos galpões provavelmente sofreram aí com a ação do tempo estão aí com seus tetos respectivamente furados permitindo aí infiltração e entrada de água nesse galpão que estão lá na Lapa que está tendo essa infiltração está tendo esse problema com água de chuva pelo menos o que a CPT me alegou que os materiais ali dentro são materiais de descarte que no caso serão leiloados nesses materiais vem placas de assento de trilho vem peças equipamentos eletrônicos enfim equipamentos inservíveis que já tiveram sua função passou-se muito tempo não vai mais usar então eles dão ali para o fracicato para o ferro velho através de leilão totalmente legal não há nenhum problema em fazer isso só que a a condição de armazenamento ali do material não está muito das boas está jogado né mas como é inservível né fica essa coisa meio né meio diferente né então fica aí esse alerta que eu vou até dar uma pincelada aqui já que eu estou com o documento da modernização da linha 10 vamos passar então a limpo o que vai ser feito na linha 10 o que deveria ser feito aqui eu vou ler porque é claro eu não vou decorar esse tudo de texto né mas vamos lá de acordo com o documento aqui o que que eu contemplarei essa modernização da linha 10 remodelação da via permanente entre Brás e Mauá com extensão aproximada de 23 km incluindo a construção de uma quarta via entre Brás e Santo André cerca de 15 km e de uma terceira e quarta via entre Santo André e Mauá mais 7.6 km obras de drenagem superficial e profunda implementação de novo edifício na estação Tamanotei integrada à estação do metrô com demolição do edifício da atual estação esse que no caso se trata da estação Tamanotei né que ela foi pra quem não sabe existia uma antiga estação Tamanotei que foi demolida no padrão do que é Ipiranga Moca hoje mais ou menos foi demolida para a construção de uma estação moderna afinal praticamente a única estação da linha 10 que foi reconstruída mas também por uma causa do metrô ali né passando substituição em alargamento das fontes ferroviárias do rio Tamanotei no quilômetro 7 7.835 sobre os córregos Utinga Apiaí Guarará e Caçaqueira remodelação de sistemas incluindo adequação do sistema de sinalização para operação comercial com intervalo de 3 minutos substituição do sistema de transmissão óptico e readequação do sistema de telecomunicações substituição da rede aérea convencional por rede aérea autotensionada e implantação de rede aérea nas novas vias recapacitação e ampliação do sistema de suprimento de energia e tração substituações certificadoras e cabines seccionadoras e construção da substituição de energia de santandré então né já veio bastante coisa aí e por último instalação dos patos de estacionamento de trens em Mauá sendo dois deles situados ao lado norte subida e descida e um situado ao lado sul subida certo vamos ver o que tem mais aqui certo basicamente isso aí são os topos que colocaram ou seja pra vocês verem pra vocês observarem a CPTM tem tudo planejado meus caros a CPTM tem tudo ali feito pra quem fala muita você é muito cisto pra quem fala muita merda da CPTM tá aí cara eles planejam as coisas só que acontece alguma coisa as coisas entram num buraco negro onde a execução não acontece de maneira ideal você vê todas essas coisas aprimoramento do sistema de energia ampliação de vias aprimoramento do sistema elétrico alargamento de pontes todas essas coisas com certeza visariam ali o documento até fala que esses alargamentos de vias essas vias a mais visam o projeto integração centro que seria muito benéfico pra região de Mauá pra frente deixariam os intervalos com os trens muito melhores hoje em dia acho que eu duvido que os trens demorem 3 minutos de intervalo acho que é bem mais na casa dos 5 minutos pra cima de headway que é o tempo de um trem ou outro então vocês podem ver aqui vou até deixar o documento ali na descrição depois vocês peguem ali a CPTM planeja as coisas muito bem esse planejamento não é um planejamento do ano passado não pra quem pensa que é de última hora pelo contrário isso aqui tá planejado desde 16 de dezembro de 2009 ou seja é muita coisa portanto fica aí a notícia da linha 10 importante que vocês vejam que seja dado uma atenção a tudo isso portanto essa notícia é o supra-suma aí do programa pois bem vamos então a próxima notícia que é a seguinte CPTM assina contrato para implantação na segunda fase da estação de Suzano pois bem a estação de Suzano é uma estação que atualmente está na linha 11 coral da CPTM aquela linha que vai até Mogi das Cruzes passa por Guianazes né pois bem a estação de Suzano ela foi reconstruída e entregue ano passado para a cidade uma estação nova bonita grande nos padrões da nova CPTM um padrão metrô de qualidade sempre se basinha no metrô para falar em qualidade mas enfim uma estação realmente digna bem diferente do que era antigamente entretanto a estação de Suzano ela tem um problema muito visível porque ela é uma estação incompleta a estação atualmente tem apenas metade do seu mezanino operacional e uma plataforma em operação entretanto a estação ela é bem ela tem um mezanino superior bem mais longo né e possui duas plataformas com quatro vias na estação no que seria hoje em moldes da estação de engenheiro Goulart para quem já foi engenheiro Goulart dá para ter uma noção mais ou menos de como é como funciona Suzano pois bem então o governo assinou aí o contrato com a empresa Trail ou infraestrutura para a operacionalização da segunda plataforma e também do mezanino no caso a parte mais ao fundo do mezanino que você tem a entrada da estação tem as catracas e até a metade ali funciona a outra metade está abandonada ali não tem nada naquele canto portanto vai ser muito bom porque aí os usuários vão ter maior mobilidade um maior deslocamento de usuários ali na estação e quem sabe ali já o uso do segundo mezanino aí vem até agora vem aquela pergunta que o pessoal sempre se faz qual vai ser a serventia eu também faço será que essa segunda plataforma vai ter qual serventia será que ela vai servir apenas para os trens que vem ali de estudantes porque pensa assim é claro em expandir o Expresso Leste de atualmente Guaianazes para a estação de Suzano então Suzano vai ser a parada final do Expresso Leste e a expansão também da linha 12 de Calmon Viana atingindo Suzano bom como isso vai ser feito não sabemos exatamente afinal de contas a faixa de domínio ali entre Suzano e Calmon Viana teria que passar por grandes obras de remodelação afinal só tem duas vias ali e uma terceira via que é uma via dedicada da MRS Logística que trafega os trens de carga até a alça de Suzano até Rio Grande da Serra portanto fica um pouco complicado saber como é que vai se dar essa operacionalização da segunda plataforma a obra está com valor estimado de 14.38 milhões de reais girando uma economia estimada ao estado de 6.5 milhões de reais na construção Suzano que conta com cerca de 35 mil usuários por dia sendo uma demanda consistente certo e até bom para expandir essa oferta do Expresso Leste até essa região que realmente precisa de um transporte com maior qualidade mas então fica a notícia aí Suzano está em alguns passos de ser completa e quando a estação for de fato completada veremos aí como vai ser a dinâmica dos trens na nova estação até lá esperamos que algumas outras obras já sejam prontas como por exemplo a subestação de Dom Moço que está em construção nesse momento para que aí sim seja colocado em operação a ideia de levar o Expresso Leste da estação da Luz até o terminal na estação Suzano pois bem então vamos para a nossa última notícia então do podcast até então nossa última frotar a um passo da extinção pois bem a composição frotar do metrô de São Paulo está aí muito perto de finalmente ser extinta o que acontece é que o metrô está a um passo de concluir o seu plano de modernização onde nesse plano foram contempladas as reformas das composições frota A frota C e frota D dessas composições dessas três séries a frota A C e o frota D já foram totalmente reformados sendo que ainda existem algumas unidades em testes no metrô algumas outras unidades que ainda estão na fábrica em processo de modernização e as duas últimas unidades agora no caso a última unidade da frota A a 35 que ainda restou essa semana a composição A21 a penúltima em operação foi levada para a fábrica da Alston se não me engano agora eu não vou conseguir entrar bem na memória o consórcio responsável pelas modernizações no caso do A21 ele vai voltar como I21 e do caso do A35 ele voltaria como J35 no caso do frota A como é uma frota um pouco maior que vai de 1 a 51 ele foi dividido em dois lotes o frota C e o frota D em tese eles já tem a divisão de lotes já feita então tem necessidade de fazer a divisão ali se eu não me engano uma das das empresas que fazem a reforma é Bombardier e Tejofran se eu não me engano elas são responsáveis pela reforma do frota J e o frota I se eu não me engano é Alston Siemens né se bem que acho que Alston em cima já se fundiram então essa altura é a mesma empresa né espero que tenha acertado aí nos nomes dos consórcios enfim e é uma pena né uma pena entre aspas né porque com isso o metrô já consegue colocar uma frota muito mais moderna ali em circulação né os novos trans que estão chegando pelo menos na operação estão indo todos para a linha 2 devido ao fato de que os trens recém-reformados já contam com o CBTC embarcado em suas composições né e conforme uma composição frota A sai uma composição frota E entra então no caso entrou a composição E08 na operação comercial ali da linha 1 é uma coisa bem interessante tem mais tempo como eu disse triste de ver porque o frota é um trem icônico do metrô de São Paulo e foi a primeira composição do metrô de São Paulo uma das pouquíssimas composições no Brasil que tinha um padrão um padrão bem interessante da Bud que era o fato dele ter a cabine dividida a cabine dele é ocupava metade da máscara do trem e a outra metade era destinada ali aos passageiros sentarem né com a reforma né claro você já incrementando ali a separação total da cabina você engloba toda a parte frontal do trem você tem é instalação de painel eletrônico você tem a instalação de ar condicionado o trem é mais mais espaçoso né são retirados alguns assentos ali pra possibilitar maior é locomoção de usuários dentro da composição no geral as únicas coisas que são mantidas são as matérias primas no caso com matéria prima a gente pode dizer a caixa de nox dele que é mantida talvez truques e rodeiros sejam reformados né ou trocados não tenho noção mas é muita coisa da parte estrutural física é mantida né e feitas as devidas adaptações tecnológicas né pra possibilitar uma melhor comodidade pro usuário certo os trens da frota rodam desde 1970 que é o ano de inauguração do metrô de São Paulo e estão aí né prestando serviço é praticamente mais de 40 anos é de operação realmente muito bom né é o frota que vem em dois lotes distintos de trem né no primeiro lote depois vem no segundo lote ele operou em todas as linhas né no caso linha 1 2 e 3 né no final de carreira aí ficou só na linha 1 né se bem que foi vista ali a composição eu acho que foi o A35 que deu uma passadinha lá em tatuapé pra poder fazer um enlaço talvez ele passe ali né pra ir lá pro pátio de Itaquera pra poder fazer alguma reforma alguma manutenção de rotina que é comum serem feitas esses tipos de translados já que a malha do metrô linha 1 2 e 3 é uma malha interligada né se for a pensar até a CPTM é interligada né com o metrô nesse aspecto mas tá aí a notícia o Flota A deixou então seu último herdeiro o A35 quem ainda não teve oportunidade de fazer um último registro do A ou até mesmo aqueles que não andaram no Flota A é tire um tempo aí da semana né é claro vai ser difícil você andar no Flota A porque só tem um andando agora na época que eu tava que eu tava apenas o último D eu lembro o sufoco que era pra pegar um D quando entrava um D ali cara pegava ele com todo esforço agora com o último A a gente vai ter esse todo esse pensamento de novo a cabeça né a previsão de que o último A vai embora no ano que vem ou seja a gente vai passar ainda um aninho ali com Flota A final do ano e aí sim no ano que vem 2018 essa última composição vai pra modernização será reformada e voltará a operação já com uma nova nomenclatura já com um novo acervo de equipamentos mais precisão ali na operação mais automação também né mas enfim essa é a notícia em breve o metrô terá a frota totalmente reformada e basicamente a gente vai ter somente o Frota E como o F também tá nesse drama também como as únicas frotas com padrão metropolitano se parar pra pensar o Frota M ele tem o símbolo do metropolitano ali se bem que eu não considero tanto porque o metropolitano ele tem essa coisa de ser todo azul mas no geral o Frota E ele lembra muito o Frota D e C pelo salão dele o chão emborrachado as cores internas ali dentro dele até mesmo a máscara lembra muito as Frotas antigas claro que aquele tom mais moderno mas dá uma relembrada então o pessoal da linha 1 vai ter aí um pouco mais de um pouco mais não porque os substitutos ali do Frota A são o Frota Z que não tem ar-condicionado então o pessoal vai continuar passando um pouco de sufoco mas aos poucos as Frota serão deformadas e com certeza a modernização estará aí nos 20 30 anos a mais para essas composições então o metrô comprar novas composições pois bem esse foi o podcast no trecho número 13 nossa 13ª edição vai sair um pouco mais tarde do que o normal devido a algumas provas que eu vou acabar desempenhando aí provas na CPTM espero que eu consiga ter um bom resultado então se sair talvez o podcast saia na segunda feira um pouco mais atrasado eu vou deixar suas notícias que a gente tem até sábado mesmo e o próximo podcast o 14º ele vai sair com as notícias aí sim de domingo até sábado que vem certo e fora isso agradeço a receptividade de todos que colaboram com o crescimento do canal com o crescimento do programa e espero que vocês tenham aí uma boa semana e aproveitem aí o tempo né que essa semana vocês sejam proveitosa e produtiva é isso que eu deixo a vocês e até o próximo até a próxima edição do podcast no trecho aqui no canal São Paulo sobre trilhos é isso que eu deixo